Urias, olha esse tecido, que lindo! É maravilhoso, né? Fica, né? E olha, tem o cru também, azul marinho. Nossa, quantas opções, gente! Mas como você conseguiu fazer esse preço, homem? Você já tá fabricando, né, Cris? Ah, você tá fabricando agora! Agora você tem os bejés também. Gente do céu, você não acredita. O preço dessas bejés, eu tô de boca aberta. Por isso que tá vendendo tanta poltrona. Olha, qualquer cantinho que você tiver, não perca essa oportunidade. Uma bejé como essa, gente, com a almofada fixa, sai... Cinco de trinta reais. E se tiver o puff, igual... Se tiver opção, com o puff, sai cinco de trinta e cinco reais. Mas o que é que você faz trinta e cinco reais, gente? Hoje em dia não faz nada, né? Nada, nada, nada. Olha, deixa eu te mostrar essa. Essa é com a almofada solta. Essa com a almofada solta. Essa sai cinco de... Trinta e cinco reais. E se tiver a puff, cinco de quarenta reais. E ganha de brinde as capinhas do braço e da cabeça como proteção, tá? Mas, Urias, que coisa de louco. Meu Deus, é muito barato. Sabe quanto sai? É o lançamento da Uriarte. Esta mignon aqui, tudo em várias opções de tecido. Várias opções. Sai cinco de vinte e oito reais. É de não acreditar, né? E a boneca? Cinco de vinte e cinco reais. Meu Deus, mas o que você faz com vinte e cinco reais, gente? Você não faz é nada. E olha, dez anos de garantia. Dez anos de garantia. Gente, é garantia que não acaba mais. E a Uriarte é sempre uma delícia de loja pra você ver. São móveis de estilo que antigamente não dava pra se comprar. Hoje você compra com tranquilidade. Olha, trabalho de machetaria de vinhos, telas, né? Olho sobre tela. Olha essa mesa, que coisa maravilhosa. Uma peça mais linda. Enfim, tem peças belíssimas com preço extremamente acessível. Eu não tô nem convidando. Tô intimando. Vem pra Uriarte que você vai deixar a sua casa muito, muito bonita. Endereço, Uriarte? É Rua Ministro Jesuíno Cardoso, número 505. Telefone? 829-5344. No fim de semana vai ficar aberta? Fica aberto das 11 às 17 horas. Maravilha! Uriarte é uma loja que você vai amar. E o Shop Tour? É a cara de São Paulo. Obrigado. Obrigado.